Neymar ou Modric? Putz, velho, são posições diferentes, mas... No seu time é quem joga? Não vai ser sempre o Neymar. Agora é Neymar ou Thomas Milho? Porra, isso tá de brincadeira, né? É muito Neymar. Muito Neymar. Polêmicas vazias, Neymar ou Di Maria? Neymar. Brasileiro agora, Neymar ou Rivaldo? Porra, Neymar ou Rivaldo? Eu prefiro as características do Neymar, mas eu entendo que o Rivaldo for o melhor do mundo. A galera vai achar o Rivaldo, eu vou achar o Neymar. Então é Neymar. Pra nós é Neymar. Neymar ou Kaká? Neymar. Fechar, passos. Neymar ou Ronaldinho? Gaúcho? Gaúcho. Ah, eu sempre me foda nessa brincadeira, velho. Eu já falei várias vezes, eu acho o Neymar um cara que faz tudo o que o Ronaldinho faz e fez por mais tempo, no sentido do que ele entrega pro jogo, tá? Existe a beleza, existe a estética do jogo, tem finalização, tem passos, tem um contra um, tem tudo. Só que ele fez isso mais tempo e eu acho ele mais decisivo. O meu ponto é esse, gente. Me perdoem se eu acho que não é o contrato, né? Eu adoro.